Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, tô com o seu Pedro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Onde que nós estamos, seu Pedro? Nós estamos aqui no Alto Rio Areia, no município de Itoporanga, e estamos aqui na acolhida Beijo Flor. Olha só, é uma propriedade que virou acolhida. É uma propriedade que virou acolhida. Desde... Nasci aqui nesse local, sempre trabalhando aqui nesse local, e agora, em outubro, vai fazer dois anos que a gente pegou a nossa propriedade e fizemos uma acolhida. Entre a agricultura e o turismo, então nós agora, hoje em dia, temos um pouquinho na agricultura, um pouquinho no turismo, né? Dentro desse trabalho do Caminho do Louvor, então fizemos uma acolhida, onde a gente acolhe os peregrinos para o Caminho do Louvor. Muito bem. Como é que foi o começo da vida aí? Sempre aqui, né? Sempre aqui. O começo da vida foi um pouquinho difícil. Nós aqui, nós não tínhamos energia. Vamos aí para nós mostrar? Nem parece como é hoje, na vida de hoje, né? E na época, nós não tínhamos energia. Fiquemos aqui até... Quando veio energia, eu tinha 17 anos. Então, a vida aqui era totalmente diferente, nem perto do que é hoje, né? Mas, assim, foi um início bem difícil. Nós somos 10 irmãos e criamos tudo aqui nesse local. Pai e mãe também, sempre trabalhando com caroço, caro de boi. E era o nosso estilo de vida na época. Hoje, claro, a gente mudou. Hoje a gente trabalha com trator. Temos no plantio de cebola. E cebola, beterraba, feijão, soja, milho para o gasto, né? Para nós criar os nossos patos, maréco, ganso, as nossas coisinhas que a gente tem, né? A gente cria também. Pois é. Pois é, mas para chegar, você veja bem. Ah, eu vi ali, né? O senhor tem trator ali, né? Mas, você veja bem. Nesse começo, né? Na carroça, no cavalo, né? E hoje, no trator, tem muito trabalho no meio disso, né? Tem muitos anos, né? Tem muitos anos. Muitos anos, muita luta, muito suor. Desde o início, quando a gente vem... Eu e a Wanderleia, quando a gente casou, em 88, nós não tinha sequer um cavalo para trabalhar. Então, nós começamos do zero. E a gente morou dois anos fora aqui dessa propriedade. Era a propriedade do pai, cada um que ia lá. O seu pedacinho era todo o terreno do pai. Devagarzinho, a gente vai agentando, vai negociando. Então, vai tendo seus próprios pedaços. Então, hoje, a gente tem o nosso pedacinho aqui. Mas foi com suor, foi com trabalho. Mas uma das coisas que a gente pode dizer, eu trabalho com honestidade, sempre justo. E a gente consegue crescer no meio. É. E tem a questão também, já que nós estamos aqui, né? Pelo caminho do louvor, caminhando. Aqui, Tuporanga, né? E Tuporanga. E Tuporanga. Então, você veja bem. Falando em antigamente, já no acesso, né? Para vir aqui na propriedade, já era difícil, né? Tanto para tirar o que produzia, tanto as coisas que você comprava, né? Sim, muito difícil. Na época, o meu pai era plantador de batata. Eu plantava batata. Daqui, Tuporanga, dá quantos quilômetros? Daqui, Tuporanga, dá 20 quilômetros. 20. Então, você imagina, 20 quilômetros para tirar essa batata daqui. Sim, sim. Essa morra, ah, que eu passei ali para trás, né? Exatamente. Eu tinha que pegar e passar tudo. Então, vinha aqueles caminhãozinhos de pegar batata por aqui. Eu me lembro uma vez que veio um caminhãozinho e ele carregou um pouco de batata e ele levou para descarregar bem cedo e estava branquinho de geado. E ele conseguiu passar. Depois, quando ele veio de novo, acho que o geado já tinha derretido, ele caiu num poeirinho inteiro. Meu Deus do céu. Então, assim, a realidade é diferente. Não tinha um macadame, não tinha nada. Tudo estrada de barro. Até nós, para estudar, daqui até no colégio, onde a gente estudava, são três quilômetros. E nós íamos a pé. E descalço. Não tinha calçado. Dez filhos, eu sou o terceiro, né? Dos mais velhos. Mas, no início, nós tínhamos calçado para as crianças. Então, o pessoal andava descalço. E a gente era... Hoje ainda a gente consegue andar um pouco descalço, mas tanto como era antigamente. Mas a vida era muito dura. Era muito difícil nesses inícios com as estradas. Só que era tudo estrada de chão. Hoje em dia, claro, a gente não anda descalço porque é pedra, né? Tem o macadame. Graças a Deus que melhorou. A gente tem carro hoje em dia para sair. Mas o caminho também, ele traz muito essa realidade, né? Na época lá, a gente sabia que ia ter um caminho hoje em dia, né? É. Você veja bem. É daqui a Ituporanga, se fosse a cavalo. Medir? É. Medir, é. Ia a 20 quilômetros, né? E várias vezes a gente foi a cavalo até a Ituporanga. Não tinha outra condição. A pé também? A pé. A pé também. Sim, nós íamos a pé daqui a Ituporanga. Ia na pé, cavalo de carroça, né? Quando o pai e a mãe, eles iam juntos, a gente ia de carroça. E ponhava os filhos todos em cima da carroça. Toda essa turma aí? Nem todos, né? Nem todos, é. Porque assim é uma escadinha. Ia um no colo, um na barriga, um... Pai e a mãe, talvez três, quatro lá atrás, né? Porque esses... Os dez filhos, eles são... O primeiro nasceu em 60 e eu acho que o último nasceu em 78. Então são 18 anos, mas pode ver, pode ter dez filhos em 18 anos. Poxa vida! É uma coisa errada. 1,8 anos de diferença, de média, né? Meu Deus! Mas os primeiros é uma realidade. É praticamente todo ano um. Aí ia pifando, é um ano e dois meses, um ano e três meses e vinha vindo. Então eles faziam o quê? Eles queriam ter bastante filho pra depois tocar a propriedade, pra ter gente pra trabalhar na roça. E... Então hoje é diferente. Olha os beija-flor. Os beija-flor. Acolhido beija-flor. Olha só. E tem bastante beija-flor aí, né? Tem bastante. Olha aí, gente. Eles... Eles gostam de vir aqui, de... Olha, gente, acolhido beija-flor. Beber a sua... A sua água que tem aqui. E eu gosto de tratar beija-flor. Uma coisa que eu já fazia há muito tempo, né? A questão do beija-flor. Qual que é uma particularidade que tem beija-flor? Assim que o senhor estudou, assim que o senhor viu, observou nele? O beija-flor é porque eu acho eles... Bem simples. Não estudei muito sobre o beija-flor. Mas uma coisa eu posso dizer que eles aqui em casa, eles parecem que eles são bem manso. E hoje tem o bebedor de água deles aqui. E quando não tem, que a gente não coloca, eles entram dentro de casa. Ah, é? Eles estão lá dentro de casa. O Vanderlei, às vezes, está lá, mexendo lá. E eles vão lá e ficam passando na frente quase para dizer, ó, não tem água lá. O nosso açuquinho de dentro lá para conseguir beber a sua água. Olha só. Eu me chamo... A primeira vez que eu filmo o beija-flor é assim, ó, tá? Ele aqui na câmera parece que ele está parado, sabe? Sério, ele parece que está parado. Diz que ele bate não sei quantas vezes por segundo, né? Muitas vezes, né? Ele bate... E ele veio aqui aparecer, ó. Só que aqui tem beija-flor uns cinco tipos, acho, quatro tipos de beija-flor. Tem de certeza. Esse aí é o maior que tem. Esse aí a gente chama de tesourão. E ele é muito ruim para os outros. Ele não deixa os outros beberem água. Quando esse está por aqui, dificilmente os outros vêm e ele fica por ali, é pousado. Se o outro vem, ele já... Espanta. Já espanta, porque ele parece que quer beber água todos sozinhos. Aí são mais... Aí tem uns pequenininhos, sim. Aqui são muito... O que mais tem por aqui é daqueles bem pequenininhos. E são muito bons, muito... Fico na frente da gente, fico no... Mas o beija-flor é... Muito bem. Essa roça ali em cima do senhor? Sim. Aquela que está preparando lá? Sim. Aquela que está preparando lá, aquela não. Aquela é do meu irmão. Aquela que eu pronto também é do meu irmão. Aí tem lá, trator, tem a colhadeira, plantadeira, as coisas dele dentro, né? A nossa é dali para cá. A maioria aqui tem um pedaço que você quer a pasto. Então é dali da estrada para o outro lado, né? O lado de cima, que são as nossas... Hoje o senhor está produzindo quantos de cebola? Nós plantávamos em média de 10 hectares de cebola. Eu plantava 5 e o meu filho 5. Essa casa aí que você está vendo agora, essa casa é do meu filho, o Grayson, né? Ele mora ali. Ele ficou na propriedade. Ele ficou na propriedade. Isso. Ele hoje é o que toca a maioria da propriedade. Eu sempre dizia que eu queria trabalhar na minha vida na roça. Até ter uns 60 anos depois eu queria fazer alguma outra coisa na vida. Então eu não sabia nem fazer o quê, mas... E a gente olhando um projeto, talvez, de Deus, eu pensava... Ah, Pedro, você quer fazer alguma outra coisa? Então apareceu a colhida beija-flor. E esses peregrinos, né? Então a gente fez a colhida. Caminho do louvor. O caminho do louvor. Apareceu, por exemplo, o peregrino. Nem sonhava com o negócio de caminho de louvor. Nada, nada. Nem sonhava. O que é o caminho do louvor, pessoal, que não conhece? O caminho do louvor é um caminho que ele sai... Eu estou fazendo, tá, pessoal? Hoje eu estou fazendo. Você que perdeu aí. E é muito espiritual. O primeiro dia hoje, né? É. É bastante espiritual. Você fez o primeiro dia, fez uma caminhada de Itupuranga até aqui. E o pessoal sai de Itupuranga até Nova Trento. Ou de Nova Trento até Itupuranga. Então sai de a pé. São por uma rota, ela dá 110 quilômetros e pela outra 130. E entre esses espaços onde tem essas acolhidas. Esses que nem nós aqui, são uma acolhida que a gente é quase os peregrinos. Caminha 20 quilômetros, chega aqui, toma um banho, descansa. Você foi mais rápido hoje. Você lá vem bem cedo. Bem cedo. Vem cedo e calcou a botina no... E aí vou andar mais um 10 aí pra frente, né? É, vai andar mais um pouco, né? Mas esse é o caminho do louvor. E o caminho do louvor chega lá, pega a sua credencial e vai... Quem é que teve essa ideia? Essa ideia foi do Eduardo Bittenbrum, que é o presidente da associação. O caminho do louvor, ela tem uma associação sem fins lucrativos. E a gente trabalha pra isso, pra manter o caminho. Talvez a gente tem que fazer uma rifinha, arrecadar alguma coisa pra manter as placas. Mas a ideia mesmo foi do Eduardo. Então, que iniciou pra... Procurou os caminhos, passar por aqui, passar por ali. Morava em Joiville, depois veio pra Blumenau, veio Peitoporanga e chegou aqui. Ah, vou fazer um caminho, por uma iluminação divina, alguma coisa. Provavelmente muito inspirado pela força do Espírito Santo, por Deus também, pra conseguir encontrar um caminho maravilhoso. Eu conhecia alguma coisa por aqui, mas mais pra baixo, Vidal Ramos pra baixo, eu não conhecia. Mas realmente o lugar é muito lindo, onde... É 110 quilômetros, praticamente mais de 90% no meio do sítio, no meio das roças, no meio do mato. Sim, tudo no meio do extrato do interior. Essa rota de Vidal Ramos, a Rota Lourdes, como a gente chama, ela só cruza o asfalto de um lugar pro outro, mas não tem asfalto ou nada. E quem pega a Rota Paulina, sim, daí ali vai pegar uns pedaços de asfalto, ali tem 20... Média 20 quilômetros de asfalto. De asfalto. É, e o mais é... Só que é a rota pra todos os tipos de peregrinos. Não se diz muitas vezes uma rota pra 100% iniciantes. Ela pode ser também, mas eles têm que procurar fazer uma rota um pouquinho mais... Talvez andar menos, porque ela é com bastante subidas. E Tuporanga, até praticamente 400 metros, nível do mar, aqui nós temos 820. Em 20 quilômetros, sobe bastante, né? Então, pá... É muita subida. Olha, ele é tal pequenininho. Olha, já espantou. O grandão lá espantando. É, ele. Vem aqui, pequenininho, vem aqui que eu quero fumar você, vem. Ele aposou lá adiante, ó. Ah, olha só. De olho lá pra... Foi-se embora. Eu quero ver se o carro tá aberto. Eu quero pegar a credencial pro senhor carimbar. Eu vou carimbar o senhor... Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tá o galpão do homem, ele não quer que mostre. Mas tá bonito. Deixa eu pegar aqui, acho que a minha credencial tá aqui, ó, pessoal. Só um pouquinho. Tá aqui. Então, gente, tô viajando com a família. Quatro dias fazendo caminho. Aqui, a gente tá construindo um portal. E aqui a gente vai colocar uma placa acolhida, beija-flor, uma placa grande. Isso aqui também. É... É bem ajeitado. E é forte. Não vai arrebentar a corda. Olha só, pessoal. Mas é pra peregrinhos também. Então, pra todo ele que quiser vir, que quiser balançar, né? E faz parte também da corrida da beija-flor. Olha só. Mostra pro pessoal. Isso aí é exclusivo. Esse é o do JJ, gente. Isso. Ó. Tá aqui, ó. O do JJ, ó. Jaysson Moraes. Aham. 18 do 7 de 24. E tem um carimbo. Já tinha... Era pra estar dois. Você passou por um lugar e não carimbou ainda. Ah, é? Aonde que é que eu passei? É... Tem a mercearia da Josi, em Itupuranga. Ela tem um ponto de carimbo. Mas, assim, não é uma acolhida. Ela não acolhe peregrinos. Mas ela tem uma mercearia. Tá escrito mercearia dia e noite. E um lugarzinho bem chique. Onde pode comer lá uma bolachinha, tomar um refrigerante, tomar uma... Barbaridade. Perdi um carimbo já. Perdeu um carimbo. Vamos aqui, o Seu Pedro. Geralmente, os iniciantes, eles vêm dormir aqui. Né? Vêm dormir aqui. Vêm dormir aqui no Seu Pedro. Aqui também, a gente tem um espaço aqui, ó. Que... Ele é Jesus e a Samaritana. E o caminho do louvor, ele também, ele traz bastante espiritualidade. Então, muitas pessoas, eles vêm em busca de espiritualidade. Então, independente, talvez seja lá em Itupuranga, quando chega lá no santuário. Como dizem aquelas pessoas que vêm em busca de querer fazer um encontro com o Cristo. E em algum lugar vão encontrar, seja caminhando no caminho, refletindo. Seja, talvez, numa acolhida. Seja em algum lugar. Então, isso aqui representa um pouquinho também aquelas pessoas que elas querem caminhar, que elas querem fazer um encontro com o Cristo. Jesus e a Samaritana. Quem foi a Samaritana, pra quem não conhece? A Samaritana, alguém que... Jesus estava no poço de... E daí, a Samaritana foi lá e pegou água. Então, ela teve uma conversa com Jesus. É bíblico. Tá lá na Bíblia. Ela teve uma conversa com Jesus. E Jesus disse que ele era a fonte da água viva. E ela, no começo, talvez não entendeu. Não vou explicar todo o texto. Mas, depois, ela disse, Senhor, dai-me dessa água. Quando ela entendeu... Nossa, mano! Jesus, dai-me dessa água. E que Jesus dizendo, sou a água viva. Então, nós também, muitas vezes, nós temos que fazer esse encontro com o Cristo. E dizer, dai-me dessa água. Então, o caminho do louvor, ele também serve pra isso. Pra trazer essa espiritualidade dessa água. Essa água viva. Que é Jesus. Que é Cristo, né? Então, em qualquer lugar do caminho, a gente conseguir fazer um encontro com o Cristo. Fazer a oração. Então, nós aqui também, bem pertinho do nosso local aqui, uns anos atrás, tinha uma santinha lá em cima de uma pedra. A gente nem sabia como é que aquilo apareceu. E é uma Nossa Senhora, eu acredito, pelo que a gente sabe, uma Nossa Senhora aparecida. E depois ficou lá, meio dentro do mato. E a gente nem sabe como ficou. E os peregrinos, muitas vezes, eles dizem, parece um ponto bom, parece um ponto de espiritualidade. Parece uma... E lá a gente vai construir, então, uma pequena capelinha. E agora, até outubro, a gente quer ter pronta essa capelinha. Coisa boa. O senhor falou que aconteceu uma curiosidade. O senhor estava preocupado com os peregrinos que se atrasaram. E foi atrás. E fomos atrás. Aí eu e o Eduardo, o Eduardo veio aqui e disse que os peregrinos já eram pra ter chegado, não chegaram. E quando a gente chegou, eles estavam naquele local fazendo um texto. Estavam resíduos. Olha só. Então, parece uma coisa que... E é certinho, porque de Itupuranga pra cá, que nós estamos bem em cima da serra. E a serra aqui, ela sobe muito. Então, ela é um local de bastante subida. E quando chega em cima, então, é aquele local bom pra você dar uma descansada. Ali a gente vai colocar uns bancos pro peregrino descansar, pra tomar aquela água. Tem uma água pura ali, né? E fazer a sua oração. Então, o caminho, ele traz espiritualidade. E não é só pra religião católica, mas sim pra todas as religiões. A gente sabe que cada um precisa. As acolhidas, nós temos católicas, tem aquelas que talvez não são tanto. Tem evangélicas. Tem pra todos os nossos tipos. A gente sabe que o DNA do caminho é católico. Mas nós temos... E o senhor é bem católico, né? O senhor tem bastante, como é que é? Eu participo bastante. Eu já trabalhei como... Ainda é uma função. Esse ano eu já podia... Era pra eu estar lá nesse momento, mas como missionário na Bahia. Tive três vezes já pra lá. Agora, nesse julho, agora, os nossos missionários da Arquidiocese Florianópolis estão lá. Trabalham no movimento de Cursilho. E essa camiseta aqui também é da Diocese de Rua do Sul, né? Do movimento de Cursilho. O que é Cursilho? Cursilho é um movimento dentro da igreja, não é um pastoral, ela é um movimento. Onde as pessoas, elas são convidadas e depois elas vão lá pro centro de formação. E fazem três dias de espiritualidade. Onde as pessoas vão se desligar, vão deixar o telefone lá de lado. E vão fazer três dias de espiritualidade. Se desligar, muitas vezes, desse mundo que a gente vive, cheio de coisa. E fazer, talvez, isso aqui. Que essa samaritana fez esse encontro com o Cristo. Então, a gente convida essas pessoas e elas vão lá pra exatamente fazer esse encontro com o Cristo. Pra conseguir fazer um... Vê o que talvez eu consiga mudar na minha vida, né? Não é uma... Como é que dá pra dizer, tem gente? É uma lavagem. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente é totalmente aberto. Mas de levar as pessoas a olhar pra si mesmo. Como é que vive em si mesmo e tentar fazer esse encontro com o Cristo. O que que pode mudar na vida. Na vida deles, na vida da família e depois também na vida da humanidade. Pois é. E isso vem do encontro ao caminho, né? Esse caminho que o Jás está fazendo aqui, que o JJ está fazendo, pessoal. Isso vem do encontro. Isso vem do encontro, pessoal. Que isso aqui não é apenas uma rota de caminhada. É um caminho espiritual. De repente, eu senti... Pessoal, vocês estão assistindo nós. Eu senti o chamado de fazer esse caminho. Tô fazendo, né? Próximo quatro, três dias, vou fazer esse caminho. E assim... Tô no primeiro dia. Mas eu já tô com saudade. Sério mesmo. Primeiro meio dia que eu tô fazendo. Puxa vida, cara. O coração já tá batendo forte. Sério mesmo. É. Mas é isso mesmo. E sabendo que o movimento de Cursilho, ele nasceu numa caminhada. Ele nasceu em Compostela, em Santiago. E quando os jovens lá, eles eram proibidos, talvez, de evangelizar, de se colocar num lugar pra evangelizar. O que que eles fizeram? Eles reuniram um grupo e saíram a caminhar. Então, eles paravam, eles andavam um pedaço, paravam, faziam uma reflexão. Andavam mais um pedaço, faziam uma reflexão. E... Então, assim, nasceu também o movimento de Cursilho. Entre mensagens, caminhada e reflexão. Então, ele tem tudo a ver com o caminho. O caminho de louvor, o Cursilho, ele... Talvez por isso nos chamou a atenção, nós, do movimento de Cursilho, a gente participa há mais tempo. Mas nessa questão desse caminho, da espiritualidade... Como é que é ser voluntário na Bahia? É isso? É, missionário. 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 Daí é uma... Arquidiocese de Florianópolis, ela trabalha como dioceses irmãs. Então, lá tem lugar que a evangelização, talvez, esteja um pouquinho menos. Então, o pessoal daqui vai lá e trabalha uma semana, duas, com o pessoal de lá, visita todas as casas, faz bênção nas casas. Trabalha nas comunidades, junto com o pessoal. Então, isso é uma coisa muito boa também, que eu gostei muito. E um dia eu volto para a Bahia de Norte. Ah, bom. Não, o nordestino diz que é muito, muito... Como é que é? Ele é muito acolhedor, né? Muito acolhedor. O nordestino é muito acolhedor. Aqui, agora, na tela entrando... Olha só. Na verdade, a acolhida é a sua casa. Aqui que o senhor vive. Aqui, é. Aqui é a nossa casa mesmo. Essa casa que a gente fez em 2010. E terminamos em 2012 para 2013. Fizemos uma casa para nós morar. Nós, os filhos, a mãe que morava com nós. E depois os filhos saíram. O meu filho mora ali. A filha, hoje em dia, mora no Maranhão. A mãe, o pai chamou, né? E nós fiquemos sozinhos. Então, hoje, nós temos aqui quatro quartos com dois banheiros. Mais o nosso, né? Já é independente. A casa tem cinco quartos e três banheiros. Só aqui dentro. Olha só. Já fez sem pensar que era... Né? Sem pensar. Eu acho que Deus pensou por mim. Ele... Certo. Deus colocou na cabeça o alface ali. Vocês querem fazer um projeto? Vocês querem fazer alguma coisa na vida de vocês depois de se aposentar? Ah, então ele talvez iluminou e... Que coisa boa. Muita gente diz, ou já isso, eles dizem de verdade. Você já construiu isso aqui para ser uma acolhida? Não. Isso aqui ia parecer uma luz. Nós acharmos que nós nunca íamos conseguir fazer uma casa grande por a dificuldade que a gente tem do trabalho da lavoura. É muito difícil. Mas deu certo. Do que a pouco foi essa situação que nós conseguimos fazer e hoje ela é uma acolhida. Muito bem. E aqui, seu pai? Isso é o meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Aí está a família toda. Dez. De... Os dez. Isto. Meu pai e minha mãe... Cinco meninas... E cinco. E cinco meninas. Hoje todos já de cabelinhos brancos, né? Não, essa foto já faz bastante. Pois é, Pedro do quê? Pedro Einck. Alemão. Alemão, é. A minha mãe era vil e meu pai Einck, né? Então, meu pai veio natural de Forquilinha, em Criciúma, nasceu lá. E depois resolveram mudar para cá. Vieram aqui, exatamente, morar no Rio Areia, comunidade aqui onde você passou, andando ali embaixo da serra. E vieram na época da busca. Disseram que, ah, naqueles lugares lá, lá produzem sem adubo, aqueles morros, aquilo tudo que planta vem, e tinha muitos sassafrais. Então, eles vieram à busca disso ali. Foram o terceiro morador ali embaixo dessa comunidade. Olha só. O sassafrais é... O que é o sassafrais, pessoal que não conhece? O sassafrais é uma mata nativa que, na época, eles pegavam, eles levavam e era extraído um óleo. Ah, o óleo de sassafrais. O óleo de sassafrais. Ah, agora sim. Então, eles tiravam muito e tinha muito por aí. E hoje em dia, é claro que quase não se encontra mais. É uma relíquia, mas na época era um ganha-pão. Era na vida deles, era um ganha-pão. Eles vieram em 1939, se eu não me engano. Eles vieram pra cá. É, pai nasceu em 37, eu dizia que tinha dois anos. 39, então eles vieram pra cá. E os descendentes que vieram da Alemanha? Sabe a região que eles vieram de lá? O ano que vieram? Não. Foi bisavô? Foi vô? Foi meu tataravô que veio. Veio lá na primeira imigração. Lá em 1800 e tal. Só que daí eles moraram da parte da mãe, aí nessa região de São Pedro de Alcântara, depois Angelina. E daí o meu bisavô morou muito tempo na Angelina. E de lá acabaram vindo o sentido Vidal Ramos, né? E daí eu, da outra descendência do meu pai, já era o sentido Criciúma, onde hoje tem muito da família Aynck lá. É uma... Joinville? Forquilinha. Forquilinha. Os que tem lá são parentes do senhor? São parentes. São parentes. E a maioria são parentes, porque eles lá, eles eram da família do Anton Aynck. E aí ele tinha oito filhos, oito ou dez. E daí ele veio, o meu avô era o mais velho, que veio para Itoporanga em 1939. Então ele já veio com quatro filhos homens e a mulher veio, a mota veio grávida com mais um, né? Então, e eles são oito irmãos esses, se distribuíram por aqui do Itoporanga, casaram e formaram família por aqui. Mas aquela outra que ficaram lá, do Zanton lá, tem uma população muito grande para lá, para aquela região de Criciúma. Claro que hoje em dia estão espalhadas em todo o Brasil, mas tem gente de tudo quanto é lado, mas lá é um foco onde tem muita da família Aynck. Ah, carimbar credencial. Vamos carimbar credencial aqui, ó. Ó, daqui a Cat. Aqui está o José, ó. Aproveitando. Aproveitando o código. A Wanderledski viu ele nascer, viu tudo, né? A gente acompanhou tudo. Olha aí, a gente. Né, José? Ô, José Augusto. Oi? José. José. Ele é muito simpático, olha só. Então, pessoal, você vai passando nos lugares e você vai... Olha ali, gente. Tá assinado tudo ali. A Cat já assinou. O José Augusto assinou também. Quer dizer, não assinou, né? Mas... Já colocaram ali. Esse aqui é um livro de presença de... O pessoal que vai passando, não, que é um livro, assim, ó. Mas são pessoas que já passaram aqui no Caminho de Louvor nesses dois anos, ó. Fortaleza, Vila. Sim, tem Fortaleza. Tem pessoas que são... Tem duas que vieram de fora do Brasil. Só não sei onde é que elas estão agora. Uhum. Mas estão por aqui, ó. Então, tudo quanto é lugar, a gente vai vendo pessoas aqui. E aqui já tá do JJ. Muito bem. Aqui tá o seu... A sua credencial. Olha aí, gente. Vamos botar aqui, ó, um carimbinho. A maioria das acolhidas, todas elas têm assim, né? E vai o carimbo aqui. Acolhida Beija-Flor. Olha ali, ó. Aqui a gente coloca a data. Dezoito. Zero sete. Vinte e quatro. Agora pra frente, que você vai carimbando. E vai colocando nos seus... Eu queria te mostrar. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui não, levando lá as nossas credencial. Como elas ficam depois de... De... De pronta. Porque ela é... Ela é assim, ó. Uhum. Então, ela tem cheio de... Do... Do... Os lugares onde vai carimbando. E esse é o outro lado. Aqui tem o mapinha, ó. Uhum. Esse aqui, ó. É uma credencial. Essa é do seu... Tioga. Ah, é só que sou... É. Mas, ó. É de um peregrino que fez o caminho conosco, ó. O seu... É pai do Jackson. Onde você já gravou uma vez também, seu Edenir. Ah, ele disse que quer fazer uma gravação com o JJ também. Mas, olha. Os lugares, como foi passando, ó. Tá aqui a Águas Cristalina. Tá aqui, ó. Ah... Hotel JK. E assim vai indo. Comercial Maia. Ah... Ninho do Periquito. E... Dona Leonete. Não tinha carimbo. Hoje já tem carimbo. Então, assim toda ela vai indo, ó. Monte Bela. Acolhida Beija Flor. Tá aqui. E... Ah... Recanto, Vale, Mercado, né. Então, a São Cristóvão, lá do seu Nego e a Dona Maria, eles... Mulhadas Conserva, lá. Então, todos eles, assim, onde vai passando, vai tendo... Fazendo, assim, o seu carimbo e... Paróquia em Buia. Todas elas tem no carimbo. Tem... Tipo, aqui veio de Nova Trento, né. Isso. Chegou em... Em Ituporanga. No caso, eu tô fazendo o inverto. Isso. Aqui tem a... A Merceria da Jose, que eu falei que você pulou. Já tá faltando o carimbo. Já tá faltando o carimbo ali. Não, mas tá tudo certo. Mas tá tranquilo. Muito bem. Escute, e recebendo tudo esse porro aí... O senhor que é uma pessoa que, claro, viajou pra Bahia, lá alguma vez... Como é que é isso? Receber pessoas, assim... Receber pessoas é... É muito bom. Eu sempre gostei bastante de falar. E... Tenho uma disponibilidade de, talvez, ficar falando. Mas quando as pessoas vêm, elas também, elas querem ouvir... Aquilo que... Como a gente se criou aqui. Talvez isso que a gente tá fazendo aqui. E também trazer um pouquinho daquilo deles. De... De quando eles vêm de lá. Mas é muito bom. É muito aconchegante acolher os peregrinos. Porque os peregrinos, eles vêm na busca dessa... Dessa espiritualidade. A gente se sentir que a gente é uma ferramenta também nas mãos de Deus. Que a gente consegue passar alguma coisa disso pra eles. Mas é muito bom receber os peregrinos. Pra nós é uma alegria quando tem peregrinos aqui na nossa casa. Nos deixa super alegres aqui em casa quando a gente tem peregrinos. Mas é muito, muito bom mesmo. É uma alegria enorme. Coração sem peregrinos. Que coisa boa. Que coisa boa. E esse pessoal que o senhor recebeu de fora do Brasil, de onde é que é? Eles, na verdade, eles estavam em Florianópolis fazendo um trabalho. As duas mulheres, eu acho, dos Estados Unidos. Elas estavam em Florianópolis fazendo um trabalho. E acabaram fazendo o caminho do louvor. E teve uma mulher, uma peruana. Que ela também veio junto com um grupo. E vieram fazer o caminho do louvor. Mas veio assim, gente de... Esses dias tinha uma lá do... Como é que é? Da terra do Didi? Ah, Ceará. 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 Tinha uma do Ceará. Tava aqui agora, não faz muito tempo. Uma mulher lá do Ceará também, junto com... Um grupo. Isso foi fim de maio. E tava aqui fazendo o caminho. Então, as pessoas vão vindo. E há aquela curiosidade, aquele... Como é o caminho? Mas o caminho não é puro caminhar. No início, eu sempre pensava assim. Eu caminhei muito a pé na minha infância. Mas pensando que o caminhar é puro caminhar. E eu tenho um destino. Eu tenho que chegar lá a tal momento. Mas logo eu aprendi com os peregrinos que... É muito mais fácil a gente ir olhando a natureza. Não se preocupar com eu tenho que chegar lá a tal horário. Eu saio daqui, eu tenho 20 quilômetros pra andar. Eu tenho o dia inteiro pra eu andar 20 quilômetros. Eu vou apreciando a natureza. Eu vou olhando, eu vou me desfazendo. Muitas vezes de coisas que tem. E vai trazendo coisas novas dentro desse caminho. Essa natureza que tem. Esse cantar de pássaros. Isso a gente encontra muito dentro do caminho. Os cantar de pássaros. Olhar os beija-flor que tem aqui. Então, assim, várias coisas que a gente consegue muito. É, tem a roça, né? A roça de cebola. Por exemplo, né? Que eu andei muito. Já vi uns ali plantando cebola e tal. Isso, pra vocês, é muito comum a roça de cebola. Sim, sim. Pra Brasil afora. Pra mim, né? Que mora aí a 200 quilômetros longe. Uma roça de cebola já é uma atração pra mim. No ano passado, eu tava pegando peregrinos e a gente colocava em cima do trator, dentro de um caixote, uma coisa que a gente tinha. A gente levava isso pra roça. E levava eles. Conhecia a lavoura de cebola. E depois levava até lá, num mirante, em cima de um perau anteo, onde dá de ver toda a estrada que desce pro Rio Arei. E dá de ver a santa lá embaixo. A santa e a cruz que nós temos lá em Ituporanga, né? A Nossa Senhora de Lourdes, o Complexo do Louvor. E daí a gente fazia bastante esse trajeto ano passado. Só que agora, de um tempo pra cá, também choveu assim bastante as terras. Então, meio a gente tirou, arou todas as terras. Então, as terras estão mortas. A gente não foi mais. Esse dia um grupo veio aqui. Oh, se eu perdi o passeiozinho de trator. Eu disse, ó, hoje nós não vamos fazer. Mas agora, daqui uns dias, eu vou arrumar um local. Arumar uma estrada mais ou menos firme, onde a gente vai levar os peregrinos. Eu não conhecia a lavoura de cebola, de como é que é plantado cebola. Então, depende da época que eles vêm. Agora, nós temos na época do transplante de cebola. Que tá arrancando do canteiro e colocando na lavoura. Mas daqui uns dias, as cebolas já estão todas bonitas na roça. E o senhor, muito do que o senhor fez na vida foi com a cebola, né? Muito. A maioria foi com a cebola. A gente plantou fumo numa época de até 97, se eu não me engano. De 90 a 97, a gente plantou fumo. Depois, a gente passou só pra cebola. Mais de 20 anos na cebola. Mais de 20 anos na cebola. Sim. Muito tempo. A cebola é muito altos e baixos, né? O ano que dá bem, o ano que não dá. Esse último ano foi um ano, assim, muito difícil por causa do tempo, né? Choveu demais. Setembro, outubro, novembro. E a gente não conseguiu ter uma boa produção. Mas a gente sabe que todo ano é um ano. Esse ano vai ser um ano melhor. Todo ano é diferente, né? É, ano passado era o ano do El Ninho. Então, é um ano mais chuvoso. A gente pode ver nas cidades, enchente. Claro que a lavoura também. Cebola, que ela é bastante sensível. Então, não consegue a gente manter ela bem também. É verdade. Olha aqui, ó, gente, ó. Olha a bolacha, ó. Olha os vidrões, hein? Que beleza, né? Olha só. Eu quero mostrar o quarto, né? Tem um quarto especial. Lá o José, gente, ó. Tanto, pai, colocão. Faz uma bandeira lá. Tô bem. Então, tem o quarto da outra vez que eu vi aqui. Daí, como eu não vou dormir aqui, mas pelo menos uns 15 minutos eu quero tirar uma cesta. Ah, quarto de Santa Maria. Olha só, gente. Esse quarto aqui acolhe um casal e mais um beliche. Esse quarto aqui é um quarto especial. É o quarto de São José, gente, ó. Padroeiro do canal. É. Aqui, então, tem três beliches. Hum, que coisa boa. E... Pra peregrinos, né? Então... E temos mais. Aqui... Aqui já, isso aqui, tem um banheiro que me atende, na verdade, pra esses dois quartos, né? Aqui tem um quarto que é o... O especial é o nome. Aqui é uma salinha onde o pessoal fica... Aqui sai pra cá? Aqui sai. Então, vamos vendo aqui? Aqui tem uma porta. Olha só, gente, ó. Daí tem os outros quartos. Olha aqui, ó, gente, ó. Aqui é a colhida beija-flor, ó. Aham. Olha só. Aqui tem o... O... A cadeirinha aqui. A cadeirinha pra quem quiser fazer aquele descanso. Ela estragou um pouco por cima e ela tá com... É de vime, né? É. A cadeirinha é de vime, coisa boa. Mas é muito boa pra gente colocar. Pra nós terminar, sim, com um conselho que o senhor deixa pras pessoas, seu Pedro, uma palavra. As pessoas que elas querem fazer o caminho do louvor, que façam que venham com o jeito que eles quiserem, mas se quiserem vir em busca de espiritualidade, de... A gente tá aqui exatamente pra isso. Nós queremos ser aquilo, talvez, aquela ferramenta na mão de Deus, pra ajudar aquelas pessoas que elas necessitam. A todas que passaram por aqui, a gente sempre mantém o nosso DNA, o nosso jeito de ser. A Nilda Vanderleia. Nós não queremos modificar muito o nosso jeito de ser, mas nós queremos ser uma ferramenta na mão de Deus, pra ajudar as pessoas que elas vão passando. Pessoas precisarem de ajuda, de alguma coisa, qualquer tipo de coisa, podem nos procurar. A colhida beija-flor tá sempre à disposição pra ajudar. a quem precisar, seja em todos os sentidos. Muito bem. Deus abençoe, seu Pedro. Um abraço. Eu vou aqui na frente terminar. Parabéns, tá? Obrigado. Eu acho que tá... Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Fazendo uma transição, né? Da roça pro turismo, né? Digamos, né? Assim, e... Eu sinto que de verdade vai fazer muito bem pra vocês, né? Tá fazendo já muito bem. Tá fazendo muito bem. Tá fazendo muito bem. Que eu acho que a função é essa, né? Sim. Servir pra si e servir pros outros, né? Isso. Principalmente pros outros. É, em primeiro passo, a gente sempre tem que procurar mudar em si mesmo. Aí depois a gente consegue fazendo a transformação, né? Beleza. Muito bem. Vou terminar aqui, ó. Pessoal, se vocês estão assistindo, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Pessoal, vem com a gente que aqui é cheio de videoação. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo no nosso sítio da roça. É só clicar e assistir. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, gente. Pessoal, arroba colhida beija-flor. Arroba caminho do louvor. Eu sou o Pedro. Abraço. Vamos lá.